J.C. Mensagens Bíblicas Bom dia! Mais um dia nasceu e estamos aqui para ir à luta. Mande a preguiça para longe, tome aquele café da manhã reforçado, bote um sorriso no rosto e vá atrás dos seus sonhos. O dia é tão bom quanto a nossa determinação e eu acredito em você e nos seus sonhos. Sei que vai fazer desse dia o melhor que ele pode ser. Inspiração é o que não vai faltar. Observe as pessoas que você admira, valorize todas as coisas boas ao seu redor e agradeça sempre. Fique com as minhas melhores energias. Bom dia! Que Deus te abençoe! Se você gostou, inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Obrigada!